Boa pessoal, estou aqui com um vídeo de The Spayne pessoal E é um vídeo aqui de treino de SG pessoal Eu espero que vocês curtam bastante do vídeo Mas já É aqui que eu treino de SG pessoal Por isso vamos ver o que é que está a correr Acertei Fazer uma flash Ganhei Isto é muito rápido pessoal, isto é só clicar aqui Pronto Começa logo Bora, bora Com o mueri Ui, mais combate Já está pessoal, nice Ui, nice Ganhei GG Como vocês podem ver pessoal, isto é muito s Que divertido Que divertido Let go homem Bora A textura é do Budokan Eu acho que esta textura está muito fixe para jogar Eu vou jogar as chineses para jogar um sopa E eu quero jogar as chineses Deu. Vamos lá, vamos lá Porra mano Vamos lá Vamos lá GG Agora O outro gajo não ataca Leva um bom combo Pessoal isso é muito fixe, curto bastante buscar isto Porque é pessoal, isto aqui tem-se bons kills e isso Pumba, Ketnose Ketnose é pertinho Tem flechas e tem stubble Deixa eu ver com as minhas flechas Bora, bora Aí ganhou Porra Vamos Ketnose 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 Oito, não sei se ardeiro sem problema GG Oh, maté-me com fogo Muito, muito, muito Pessoal Olha aí, olha aí Más combate Lá C Cooper Ketnose Lá Unlava A parente E aí E aí E aí E aí Mais uma vez Olha muito easy Olha uma pego mesmo E aí E aí Bora E aí Porra mano ninguém ganha E aí E aí E aí E aí Bora 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 O que é? GG. Vem aqui mais uma vez Isto é tão... isto é tão fixe pessoal quando se ganha Eu não tenho felizmente onde o server esteve down Tava em manutenção mas agora já esta bom tipo isto é... É... Opa! Acho que vou meter aqui assim! Get Ness... Everything! Muito easy! Oh! Ganhou um porra! Ficou com um coração, gajo! Go, go, go! Ah! Ganhou! Opa! Opa! Meteu o pé! O moço! Meteu o pé para a bola! Olha! Mais combate! Mais combate! Meteu! Meteu o pé para a bola! Meteu o pé para a bola! Opa! Opa! Boa! Boa! Vai a zero! Fiquem secos! Bora! 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 Olha! Legal! Pessoal! Isso é muito difícil! Vamos nos mais dois! Mais dois! Vá lá! Nem foi bom! Opa! 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 Se eu tenho pingo melhor, deve ter neto melhor para dar o gajo. GG, ganhei. Vamos ao ultimo, vamos ao ultimo. Temos que conseguir ganhar. Isto aqui vai ser que tenho que ganhar easy. WOMBO COMBO. WOMBO COMBO. WOMBO COMBO. WOMBO COMBO. WOMBO COMBO. Porquê que eu fui equipado? Ai cagaço. Onde é cagaço? Porra. Pessoal, WOMBO COMBO. Porra mano. Agora vou ter que colocar a textura default. Só para dar aquela blusa. Bora. Estava a dizer com a default. O coração que o gajo ficou. Só que dá aquela cena aqui do fogo ai não dá muito jeito. O gajo. É uma boa construtora. Pessoal pra desculpar. Ou blá. No entanto. Quete-nos. 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 Vamos lá. Mais uma flecha. Vamos dar a flecha ou não. E ai pessoal, querias chegar esta antena hoje? Vai estar a saber correr? Eu escrevi Bridge Ola, não posso perder Ele ganhou magia pessoal Foi isso, espero que vocês tenham gostado Eu sei que isto foi um vídeo um bocadinho pequenino Foi tipo assim um vídeo ram, não tinha mais nada para gravar Não sei, não estava inspirado para gravar pessoal hoje Mas como eu gosto do Youtube Gosto de estar assim a fazer vídeos Não estava inspirado mas curto estar a fazer Estão a ver? É um bocadinho complicado de explicar Mas foi isso, espero que vocês tenham gostado Se gostou, gostei do canal, gostei favorito Passem pelos canais parceiros e foi Fiquem bem pessoal